Acabando! Bom dia, alunos do sétimo ano A, no dia 10 de novembro de 2020. Faltando aí um mês para acabar o nosso ano. Natalzão já está batendo na porta. Quantas coisas nós vivemos e estamos nós aqui, ó, põe, põe, põe na tela até hoje, né? Significa que a vida é imprevisível. Ninguém jamais calculou, nem por essa, nem o futuro esperava que a gente teria um ano de aula online. Somente ali no início. Professor, então por que existe o ensino religioso? Por que a religião é tão importante para as nossas vidas? Principalmente o cristianismo, a qual nós acreditamos, né? Grande parte, principalmente. O Brasil é um país super cristão e a nossa escola é um colégio evangélico, que leva o evangelho do amor de Deus, de transformação das boas novas. O ensino religioso dessa semana, nós estaremos tratando sobre Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, aonde fala sobre o fruto do Espírito Santo. Professor, significa então que quando eu creio em Cristo e tenho a Bíblia como a minha regra de fé e prática, eu consigo ter uma vida mais abundante, feliz, transformadora, dinâmica e determinante para o meu comportamento, para as minhas reações e para as minhas ações aqui nesse mundo. Visto que o mundo é um mundo imprevisível, a gente não sabe realmente do dia de amanhã, como nós estamos aqui na tela. Quem diríamos que teríamos aulas assim? Significa que a nossa vida aqui, ela é muito passageira e mais ainda agora nós temos noção ainda mais. Talvez nós somos as gerações que provamos, né? Como outras gerações já te passaram por guerras e pandemias, percebe que a vida é contada em números, né? Morreu 162 mil pessoas. A gente fala em números. A gente não vai falar o nome de todas as pessoas. Morreu a Francileide, Gabriela, Wellington, Beatriz, imagina quanto tempo demoraria. Significa que, ao mesmo tempo que a nossa vida é ultramente maravilhosa, sobrenatural, perfeita, cheia de alegria, de tristezas, né? Vocês já viram algum resgate alguma vez de algum ser humano? Vocês lembram daqueles meninos que ficaram numa caverna? Eles eram jogadores, ficaram presos numa caverna e demorou vários dias para resgatar eles. Aí foi chovendo, encheu a caverna e não tinha como resgatar eles a não ser por cilindros. E aí foram, juntou o mundo inteiro para salvar esses meninos. Vários e vários dias de chovendo, enchendo, enchendo. Aí veio um mergulhador super experiente que já tinha feito vários mergulhos em caverna e ele morreu durante o percurso para tentar salvar os meninos. Uma vida se perdeu tentando salvar outras. E ali tinha mais de 100 repórteres, mais de milhares de pessoas com dragas para drenar água e técnicos e mergulhadores. E eles tiveram que resgatar um por um deles com cilindros. Colocaram eles dentro de uma cápsula para proteger, para passar por debaixo da água, dentro das cavernas. E conseguiu resgatar todos. Foram investidos ali milhares de dólares, muito dinheiro mesmo. Pessoas do mundo inteiro vinham de avião e ficavam ali acampados. Os repórteres dormiam naquele lugar e as notícias passando no mundo todo. Você vê o valor da vida. Para salvar ali 11 meninos ou 10, eles passaram vários dias, investiram milhares de dólares e helicópteros e carros de bombeiros e pessoas. Significa que a vida é muito preciosa. Aí vem uma pandemia e faz assim, ó. 160 mil. Num estalar de dedos. E aí, professor? Então, durante a minha vida aqui, se eu sei que ela é curta, eu tenho que viver ela de forma intensa e feliz. Então, se eu sou um usuário de droga, se eu bebo, se eu fumo, se eu me prostituo, se eu faço várias... Se eu sou briguento, se eu sou covarde, mentiroso, desobediente aos meus pais, de nada valeu minha vida aqui, já que ela é tão curta e eu ainda gastei muito tempo deixando de estudar, mentindo, fazendo coisas erradas. Então, Deus vem e deixa esse livro gigante. Olha o tamanho dele. Bem grossão. Com histórias de pessoas que fizeram coisas certas e coisas erradas. Isso, Radassa. Radassa tá com a Bíblia dela ali. E esse livro vem nos inspirar, porque antigamente não existiam livros, né? Imagina aí, há milhares e milhares de anos atrás, as pessoas contavam histórias. E essas histórias... Bom dia, Tiago! Essas histórias eram contadas de avô pra pai, de pai pra filho, de avô pra neto. E todo mundo ficava sabendo como conduzir a vida através das histórias. E aí Deus, na sua infinita sabedoria, usa mais de 40 homens pra escrever a Bíblia. E deixar esse legado pra nós, de histórias fantásticas pra nos inspirar. Nos tornarmos pessoas melhores, mais obedientes, mais felizes, mais puras, mais santas. Que não briguem, que não falem palavrão, que não se droguem, que tenham uma vida mansa, que tenha domínio sobre as nossas emoções, sobre os nossos desejos, né? Quando a gente nasce, a gente já nasce querendo fazer coisas erradas. Você vê um bebê quando chora, chora sem motivo, você vê que ele não tá chorando e ele tá simplesmente manipulando. Então, o ser humano, dentro de si, existe uma maldade acumulada dentro de nós, através do pecado. E ele é real, mesmo quem não crê na Bíblia. Fala, eu não creio na Bíblia, eu não creio na existência de Deus, mas mesmo assim você vai continuar sendo um pecador. Um pecador é uma pessoa que tem desejos que não são controláveis. Ele rouba porque ele tem desejo, ele se prostitui porque ele tem desejo. Ele trai a esposa porque ele tem desejo, ele se separa da pessoa que casou, ou seja, os pais nossos que se separaram também, foram por pressões, por brigas, por não se controlarem nas suas emoções, né? Um querendo ser melhor do que o outro, não respeitando o direito do outro, não amando. E aí a Bíblia fala pra gente amar, pra gente perdoar, pra gente ser fiel, pra gente ser honesto, pra gente não mentir, não roubar, não dizer falso testemunho de alguém, quando você fofoca ou você calunia. Professor, então, juntando todo o pacote da Bíblia, se eu sigo Jesus e vejo ele como exemplo pra minha vida, eu me torno uma pessoa muito mais legal, muito mais feliz, muito mais cheia de amigos, que qual o amigo que não quer ter uma pessoa que é fiel, né? O amigo fiel é aquele que você conta um segredo e ele não conta pra ninguém. É aquele que você confia, que ele tá de bom humor sempre. E quando você faz alguma coisa errada, ele vem e te fala, mas só pra você. Ele quer que você mude, ele fala, ó, você não é essa pessoa, você não merece isso, você não merece essa pessoa, essa pessoa não te merece. É a pessoa que te faz crescer. Quem que não quer? E todas as atitudes que nos atraem diante das pessoas, elas são atitudes divinas. Nós, quando gostamos de alguém, essa pessoa tem atitude divina. Você vê que ela é legal, ela é inteligente, ela é bondosa, ela sabe ouvir, é uma pessoa carismática. Elas aproximam, as pessoas se aproximam dela porque ela tem características divinas. Ela é muito parecida com Jesus. Ela perdoa facilmente, ela ama intencionalmente e incondicionalmente. Legal? A nossa aula de hoje vai tratar sobre o fruto do Espírito. Como que Deus quer, através do Espírito Santo, entrar dentro de nós, transformar nossa mente. Nós vamos ter um estudo sobre a mente de Cristo. É quando Deus, ele pega o seu cérebro pecaminoso, retira de você e coloca o pensamento dele. As coisas boas, pessoa dinâmica, inteligente, meiga, bondosa, que tem uma fidelidade, mansidão, domínio próprio, e consegue ter fé e temperança, que a Bíblia fala também que a gente vai aprender hoje. Legal, professor. Próximo slide. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, que está lá no Novo Testamento, no meio do Novo Testamento, escrito por Paulo, que foi um perseguidor dos cristãos, depois Deus mudou a vida dele e ele se tornou o maior perseguido. Ele de perseguidor passou a ser perseguido, porque aí ele falava muito mais do amor de Deus. Tudo o que ele ensinou e escreveu a maioria do Novo Testamento. Ele manda uma carta para os Gálatas, que era um povo, por isso que o nome do livro recebe o nome de Gálatas. E ele esperava que o povo recebesse algumas instruções. Durante a nossa vida, os nossos pais nos dão instruções. E eu sou uma pessoa apaixonada por instruções. Tudo o que eu faço, eu amo ser instruído. Se eu vou viajar, eu quero saber quantos quilômetros, quanto de combustível eu vou gastar, o que eu tenho que fazer no meu carro. Quando eu compro um veículo, quando eu compro uma casa, quando eu faço uma nova amizade, eu quero que as pessoas me ensinem como eu vou conseguir ser mais feliz diante daquela nova atitude, a nova fase da minha vida. Então, quando eu fui casar, eu perguntei para várias pessoas que tinham um casamento sólido e feliz, o que eles faziam que deixava o casamento. Então, eles falavam, você tem que perdoar, você não pode colocar os seus desejos acima do outro, vocês têm que se respeitar, ou seja, não pode agredir o outro com palavras, vocês têm que manter a casinha sempre arrumada, bem limpinha, que isso traz harmonia para o lar. Os dois precisam trabalhar, nunca dependa só de um orçamento. Junte os dois recursos financeiros. Na maioria dos casamentos, a pessoa recebe o dinheiro dela e o outro recebe o dinheiro dele. Então, eles têm um salário, tem um pagamento. Cada um gasta com o que quer. As pessoas mais velhas falavam, olha, o ideal é que vocês peguem os dois salários e juntem, paguem todas as contas, coloquem o restante na poupança. Conforme alguém for precisando, comprar uma calça, um vestido, um presente que você quer dar para a sua esposa, todos saem da mesma conta, porque vocês são uma só carne, como a Bíblia diz. E eu falei, olha que legal. E aí, nós sempre fizemos assim. Os nossos dinheiros que nós recebemos, nós colocamos tudo na mesma conta e compartilhamos tudo. Mas isso não acontece na maioria dos casais. De cada cinco casais que a gente conhece, apenas dois têm o mesmo conta bancária para juntar os dinheiros e decidir o que vão pagar e como vão dividir. Cada um quer viver para si, normalmente é assim. Então, cada vez que você recebe uma instrução de pessoas que você confia, no caso, a Bíblia, a gente confia e a gente ouve as instruções dela. Então, a gente trabalha em prol daquele movimento para a gente se tornar o que a Bíblia quer que nós nos tornamos. Professor, legal, então. Então, aqui você está me dizendo que quando eu leio o livro de Gálatas, Deus, através de Paulo, que instruiu os Gálatas, que vai instruir também a minha vida, ele quer que eu, com o fruto do Espírito Santo, me torne uma pessoa fiel, mansa e que tenha domínio próprio. Como que eu busco isso, professor? Vamos lá. Vivenciando os aspectos práticos da santificação. A Bíblia diz, santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Primeira coisa, professor, o que significa a palavra santificação? Uma pessoa que é santa, ela é separada. Durante a nossa vida, a gente sempre vai ter que fazer separações. Seu colega fala muito palavrão, separa dele. Se você tem uma pessoa que é usuário de drogas, se separa dela. Então, quanto mais a gente se afasta das coisas ruins, mais santo a gente se torna. Por exemplo, eu, professor, tenho 35 anos. Qual que é a probabilidade de eu já ter visto uma droga pessoalmente? De 100%. Só que durante a minha vida, eu nunca vi um cigarro de maconha, nunca vi um cigarro de... Nunca vi um pó de crack. Eu nunca vi uma seringa de droga. Eu nunca tive contato nem próximo e nem visual da droga. Se a pessoa colocar uma folha qualquer em uma folha de maconha, eu não vou saber discernir qual que é uma da outra. Isso significa que durante a minha vida, eu me separei das drogas. Eu não me aproximei dela. Nem por curiosidade, nem por conhecimento, porque o conhecimento meu é mais objetivo. Eu tenho o conhecimento de que a droga destrói a minha vida, dos meus neurônios e tira a minha percepção da realidade. Eu gosto de viver a minha realidade. Então, eu não tive contato com a droga. Tem gente que, além de ver, tocou e experimentou, que é a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém. Porque, antigamente, os professores diziam, não usem drogas. Hoje se diz, não experimente a droga. Porque tem gente que fala, não, eu não vou ser o zoar, eu vou apenas experimentar. E é quando você experimenta que aí tudo se desfaz. O seu cérebro começa a ficar dependente daquele prazer, daquela irrealidade que você vai viver, porque você vai... O seu cérebro vai passar por um momento de pane, ele vai criar coisas. Por isso que você vê nos filmes e nos jornais, as pessoas conversando sozinhas. Elas veem elefante voando, elas veem espaçonave, porque a droga faz com que ela... O cérebro dela... Acontece uma bagunça ali dentro e ele é descodificado. Então, ele começa a ter alucinações. É a mesma coisa do sonho, né? A gente não sonha que tá caindo e cai. Sonha que tá fazendo xixi e faz. A droga é a mesma coisa. Ela faz você viver um sonho, só que acordado. Você tá ali e aí, durante o nosso sonho, a gente não fala, não, 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 não! Não me bate! Não, não, não. Mas você tá sonhando. A pessoa fala, você tá louco? Você tá conversando sozinho? Não, eu tava sonhando. Por isso que eu dei um grito aqui. Tem gente que dá um grito durante o sonho, né? E aí, o drogado também. Ele tá alucinado. Ele tá vivendo uma coisa que é irreal. Aí, não, não! E ele xinga, bate, discute com a pessoa. Então, a santificação, quando eu tinha a idade de vocês que eu fui pra igreja e tive contato com o cristianismo, eu percebi que eu ganhei um grande presente na minha vida. Deus tava me dando um presente. Um presente. Eu estava tendo a oportunidade de me separar de tudo aquilo que eu queria fazer. Então, meus amigos todos estavam namorando. O meu desejo era o quê? Namorar muitas meninas. Cada dia ficar com uma diferente pra saber a beleza delas, o tipo da pele. Mas isso ia me trazer alegria? Ia me dar um prazer momentâneo? Aí é onde vinha o pecado. A tristeza, não. Uma menina xingava ele quando eles separavam. E aí, uma ficava sabendo que a outra ficou com o outro e aí xingava. Aí o pai da menina descobria lá na casa do cara e falava que ia matar ele. A vida da outra pessoa já começava a bagunçar. Um amigo deixava de ser amigo do outro porque um namorou uma menina que o outro gostava. E aí a pessoa já não tem mais paz. Ela achou que entrou no mundo, mas aí a outra pessoa falava o mal dela. Olha, essa pessoa aqui, ele é horrível. Ele beija muito mal. Ele tem bafo. Ele... e falava um monte de coisas da pessoa e a pessoa entrava até numa depressão. Ah, ele é horrível. Ele é super malicioso. E aí, qual que era o desejo de todos os jovens naquela época? De namorar bastante. Mas, quando você se separa, você se torna santo, separado, você tem a oportunidade de fazer tudo correto. Você vai manter suas amizades. Ninguém vai te jurar de morte. Você não vai... Alguém não vai falar mal de você. Não vão falar da sua pele, do seu rosto. Essas pessoas não vão contar os seus segredos. Às vezes, ali, a pessoa namorando uma com a outra contava uma coisa aí e separava. O outro ia lá e contava tudo. Esculhambava a pessoa, xingava, né? Colocava algum vídeo na rede social. E aí, acaba com a vida de outra pessoa. Uma pessoa é capaz de destruir a vida da outra. E aí, quanto mais cedo a gente entende, então, professor, significa que durante a minha vida, Deus quer me separar das coisas ruins. Isso se chama santificação. Uma pessoa santa, ela é separada para um local que aparentemente você está perdendo, mas você só está ganhando. Você pode ter uma vida normal. Você pode jogar videogame, assistir Netflix. Você pode dançar, ter a sua diversão. Quantos locais têm danças legais? Mais uma balada. Para que ficar até madrugada numa balada? Para que? Lá vai ter droga, vai ter bebida, você vai ter que voltar para casa, alguém vai ter que dirigir. Quantos amigos a gente perde durante a nossa vida? Quanto mais velho vocês vão ficando, vocês vão ver que tem amigos que vão capotar o carro, amigos que vão se faquear um ao outro, vão atirar um no outro, justamente por estarem alcoolizados ou por namoro. Eu perdi um amigo há uns 10 anos atrás, mais ou menos, que por causa de namorada. Ele queria namorar uma menina que o cara também gostava e o outro deu uma facada bem na garganta dele. Isso numa festa. Então, as maiores atrocidades da vida acontecem nas baladas. Então, se você está separado das baladas, a chance de você ser assassinado, levar uma garrafada na cabeça ou um soco ou a polícia vir e levar você juntamente com outros ou ter contato com a droga. Professor, então por que você nunca viu a droga tanto de amigos seus que usam drogas e você teve contato com várias pessoas que foram até internadas em clínica? Porque eu sempre estava separado. Eu, de repente, vamos para a balada. Eu falo, não, vou para a igreja, vou para o retiro da igreja, vou para fazer as artes marciais, minha aula de natação, aula de capoeira. Tem tantas coisas no mundo que são tantos legais quanto a uma balada. Tomar banho de rio com os meus amigos, sair para comer o lanche, fazer um aniversário, uma festinha na própria casa nossa, junta todos os amigos lá, passa um filme, come pipoca, dá risada, tem competição de quem samba melhor, dá para fazer um monte de coisa saudável. Próximo slide. Aplicando-os as virtudes do fruto do Espírito. Então, professor, durante a nossa vida, a gente tem que aplicar, ou seja, colocar em prática aquilo que Deus quer que nós nos tornamos. Então, a gente chega à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, na perfeita varonilidade do caráter, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, a Bíblia inteira foi escrita para que a gente fosse parecido e tivesse atitudes de Jesus. Professor, eu quero ser um cristão, imita a Cristo. Então, perdoa, ame, seja, honre seu pai e sua mãe, tenha seu tempo de oração, de adoração, cante louvores, tenha uma igreja que você possa ir, ajude os mais pobres, ajude os seus amigos que estão passando por alguma dificuldade, ore um pelo outro, seja uma pessoa que pague as suas contas em dias, que não tenha o nome sujo, que não fale palavrão, que não roube, que não minta, que não diga falso testemunho de alguém, que tenha Deus sobre todas as coisas, que não traia a sua esposa, que não traia os seus amigos, que não seja uma pessoa gananciosa, egoísta, maldosa, uma pessoa falsa, uma pessoa triste, uma pessoa que seja agressiva, tudo isso que você não vai ser, porque Deus quer que você seja amoroso, bondoso, longânimo, fiel, que tenha temperança, domínio próprio, e essas são conquistas que são diárias, cada dia a gente pode se tornar uma pessoa melhor, você fala, não, hoje eu vou passar o dia honrando a minha mãe, vou ajudar ela, vou obedecer, vou falar o quanto ela é importante para a minha vida, o quanto ela foi uma mãe maravilhosa, está sendo, aí você cumpre a Bíblia, assim, honra o teu pai e a tua mãe, e aí você tem todos os benefícios do que a Bíblia espera que nós tenhamos. Próximo. Quanto aos servos que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, então a Bíblia foi escrita para que nós obedecendo, sendo fiéis na fidelidade a Deus, nós damos motivo de satisfação para ele, não sejamos respondões, nem furtem, nem furtem, não furtem, pelo contrário, dêem prova, deixa eu afastar aqui, dêem prova a fidelidade a fim de ornarem todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, como se Deus está falando, cada vez que vocês fazem uma coisa legal, vocês estão decorando a doutrina de Deus, é como ornando, né? Na nossa casa aí, o que tem na sua casa? Minha casa aqui tem quadros na parede, minha esposa comprou uns vasinhos para colocar ali próximo da TV, tem casas que tem cortinas, fronhas de travesseiros, tem tapetes, lustres, né? Aqueles lustres com a luz, no teto tem uma lâmpada diferente, tem abajur dentro do quarto, né? Tem um forro de cama bem bonito, com os travesseiros bem bonitos. A nossa casa estando ornada, bem decorada, dá mais satisfação, né? A gente chega e está tudo arrumadinho, bonito. Então, a mesma forma, Deus quer que a nossa vida seja assim também. Que alguém olhe e veja uma vida decorada de alegria, de prazer, de satisfação. E que dê muita alegria para Deus. Legal? Semana que vem a gente continua com a nossa aula, falando sobre o fruto do Espírito, porque nos dias atuais, principalmente, a gente precisa ser muito parecido com Jesus. e aí a gente vai ter uma vida super legal, você vai ter menos tristeza. A meta da minha vida como ser humano, eu sempre falo para minha esposa, eu não quero ser uma pessoa que tenha problemas com pessoas e tristezas na minha vida. Mas, para isso, eu tenho que fazer as coisas corretas. Então, eu não posso comprar de ninguém, não pagar, não posso xingar ninguém, não posso querer ser melhor do que alguém, ofender alguém, fazer com que essa pessoa sinta que eu sou egoísta, que eu sou uma pessoa que se acha. Então, eu quero ter uma vida de paz e de felicidade e o que a Bíblia fala de abundância. Não é legal? Então, até a próxima aula, tenham todos uma semana maravilhosa, espero vocês, que vocês cumprem cada dia e que vocês aprendam princípios e valores bíblicos, coloquem em prática e aí é só alegria, top, top, sejam bons alunos, respeitados pelos professores e seus pais. Valeu, Radassa, valeu, Amanda, por sempre estarem ligadinhas aí na TV, sempre aparecendo no vídeo e aos demais, Elias, Maria Vitória e Rafael e Tiago Roig. e aí